Graça! Graça! Ó, se a porteira tá aberta, não é pra vaca entrar, tá bom? Olha como é que eu tô! Olha aqui minha cutis! Toda me coçando depois do doce que eu comprei da Brit! Ah, é natural, porque meu doce não é muito gostoso? Quem tá acostumado quando come se lambou, é isso? Ô, mãe, é! Pelo amor de Deus, a cara dela tá toda arambuzada! Tô com comichão! Eu tô sentindo uma coceira até lá, não! Chato, né? É chato! É muito chato! Não, não é muito! Tô falando chato o bichinho mesmo que dá na coisa! Não, eu sei porque eu já tive! Eu tive uma ocasião dezembro de 87! Eu era a amiga de um jogador de futebol! Quem? O Marquinho, o Pé de Bola e o Machadão! E aí o Machadão tinha uma vida, na verdade, que é muito diferente da minha! Não era tão... era muito mundana, né? Então ele colocou em risco o meu maior bem! Quem? Um dos seus filhos? Não, minha chubaca! Não, não importa! Graça, olha só! Se essa coceira não passar, eu vou te processar! Tá bom! Processa! É, Suelen! Que que foi? Ih, tá toda se coçando! Eu tô com coceira! Eu sei parar coceira com a língua, sabia? É, eu consigo parar coceira com a língua! Ela tem um esporão aqui, tem uma congência! Que era só eu fazer aqui, ó! É palhaçada! É palhaçada! O que que tem, garota? É eu, hein? Como é que foi as vendas? Fala pra mamãe! Sucesso total, hein? Ah, é? Sucesso? É, cara, o dinheiro tá aqui! Cadê o dinheiro? Ó, dinheiro! Eita, que glória! Vendeu o estudo! É, glória! É, glória! Uma lista de novos pedidos aqui, ó! É, novos pedidos! Deixa eu ver os novos pedidos, deixa eu ver! Tá vendo pra quê? É, não sei ler! Pois é, ainda... O negócio é o seguinte agora, eu vou subir que eu vou descansar! Não vai descansar, não! Acabou o trabalho? Eu vou descansar sim, quero ver quem vai me impedir! Ih, meu Deus! Sapatão, tudo invocada! Eu vou! Acabou? Gente! Que isso, Marraia? Porra! Vai descansar! Com licença! Vai! O nome da Marraia que ela acha que é a única sapatão do Brasil! Ô, mãe! O que que tu quer? Te contar uma, sabe o Krebs? Ele teve seda aqui, tu sabia que ele nem me deu bola? Natural, né? Fiquei bem chocada! Eu não acredito, Maiko! Caraca, tu não perde tempo, né? Olha aqui! Tá vendo essas mercadorias? Tô fazendo aniversário aqui! Ô, dona Graça, desculpa! É, aqui também! É, as encomendas! Ah, tá! Desculpa! Tá tudo aí anotadinho! Tá bom! Eu vou pegar aqui! Pode pegar! Vamos pegar pra vender! Tá bom? Pega tudo! Pega os doces todos! Deixa só um! As vezes eu quero comer! Eita! É! Desculpa, ainda não é graça! Valeu! Tranquilo! Tchau! Aqui, ô, putinha! Enquanto ele dá a casa entrega pra fazer, eu tava lá dentro ordenhando, né? Isso, mãe! Eu já tava enjoado desses doces, fui atrás de outro fornecedor! Fala contigo aqui! Fala com ela, vai lá! Olha aqui, ô, Maico! O Júlio César, teu namorado, não vai gostar nada de saber que quando ele não está, tem outro boi aqui pastando no curral dele! Não se atreva, demônio! Olha aqui, ô, Maico! Tu aprende uma coisa que onde se ganha o pão, não se bebe o rei, tia! Querida, fica sabendo que eu descobri que eu sou intolerante à lactose, meu bem! Mas demorou pra descobrir, né? Deixa eu ver esses pedidos aqui, mãe! Eita, mãe! 20 sacos doce de dente, 10 de fora doce de dente, 50 de baixa doce de dente, 50 de pincos doce de dente, 10 de fora doce de dente! Mãe é... Saco com co saco! Dô mais cê doce! Leite-te! Sério mesmo, hein? Eu não vou ler até o final porque ia demorar pra cacete! Ô, mãe, olha só, a encomenda tá muito grande, vamos ter que, ó, aumentar essa produção aí! Eu vou aumentar a produção porque, a partir de hoje, eu não sou Antônio Fagundi, mas sou o nova rei do gado! E meu nome mudou! Meu nome é Grácia Verdinais Mezé! Um gol! Um gol! Você quer meter rapalado? Vai aquecer no gingado? Vai deixar o negão tarado! Delícia Mineira! Que é, Luiz Carlos? Ô, Luiz Carlos, dá uma sucessa aqui, eu quero conversar com ela aqui rapidinho, ó! Ô, Sueli, que doces são esses? O que que é isso? É a verdadeira Delícia Mineira! Sabe o que que é, Brits? Eu tenho uns contatos em Minas, entendeu? E resolvi fazer uma parceria com a Sueli! Ai, que parceria linda, né? Qual o nome da empresa, Invejosas Ilimitadas? Olha aqui, Sueli, me dá um açúcar aí que eu vim aqui pegar só açúcar! Tá, tá, tá! Me dá açúcar? Pega esse açúcar, vai embora, criatura, e se acalma! Eu não tô nervosa, tu ainda não me viu nervosa, Sueli! Eu nem quero ver! Olha aqui, pai, se a minha mãe souber disso, só! Eu não fiz nada! Ô, gente! Que quebre! Olha só! Vocês estão sabendo da novidade? O quê? Tá grávida, vai aparecer um Pokémon! Não é isso não, mãe! Mas antes fosse, tá? Tu foi apunharada pelas costas, ou melhor, pelos peitos! Como é que não? Claro que não! Se fosse, tu sabia que tava vazando! Tô cheio de pelete aqui! Ô, mãe! Eu tô falando sério! A Sueli e a Geralda tão lá, botaram a barraquinha, tão vendendo doce de Minas! Viraram sua concorrente! Meu Deus! É! Eu vou lá! Eu vou lá! Eu quase que eu desmaiei, mas não deixei! Olha aqui, suas vacas me afrontando! Suas vacas! Mãe! Mãe! Calma! Cara, para com isso, brother! Olha o coração, irmão! Mãe, calma! Coração não, né? Os peitos, né? Se você ficar nervosa, seu leite vai empedrar, mano! Pois eu quero que vira pedra, virem duas pedregulhas e taca na cara daquela vaca! Calma! Olha, eu vou te falar, mas eu tô com uma raiva! Porra! Olha, Britney, não fica com raiva, que é pior pra você! Calma! Tá? Deixa que eu fico com raiva pra você, viu? Não, eu que vou ficar com raiva, sacou? Eu vou enfiar a porrada lá! Tu quer mão de obra? Tu vai ter agora porque eu morro... Meu Deus do céu, gente! Calma, gente! Mãe, aproveita essa situação, sabe? Pra você pensar melhor, coloca a mão na cabeça, mãe! Elas tão mecapando com a minha vida! Calma! Que mulheres vagabundas! Calma, mãe, calma! A gente vai encontrar uma saída! Cara, eu sou batalhadora pra caramba! Calma, mãe, calma! Faz um movimento, mostra seu talento Perder a linha sem ligar pra quem tá vendo Esse é seu momento Mãe, eu fui inaugurar o estoque... Tá baixinho o estoque, tu vai ter que aumentar essa produção aí, hein? Eu não consigo, Britney, mas feito a minificado, nossa! Aqui, ó, nem no carnaval não ficou tanto Gracinha querida, vem cá Tem algum leitinho assim, fresquinho? Pra eu tomar um copinho pra dormir? Pra dormir é calmante, né, leite? Velho bobo! Ai, que velho bobo! Opa! Descortando que eu tenho dinâmica Não vai abrir de castigo pelo que fizeste Britney Ai, castigo bom, não fazer nada, né? Não se mete no castigo que eu devo ter irmão! Brite 1 2,79 A visita tá esperando na porta, pode tu ir? Eu tô cagando pra visita! Vai! Nossa, ainda bem que... Ela fez... Ai, vai! Não, não, não! Ai, vai! Ela fez... Que, 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 que...